E aí rapaziada, é nóis aí, olha aí rapaziada, que coisa linda, de manhãzinha cedinho, a gente dá de cara com essa cobrinha bonita aqui ó, tá vendo aí galera, coisa linda aí, e o gato aqui não pega não viu, o gato aqui não pega não, é totalmente mansa, entendeu, ela vê que a gente não quer impor nenhum perigo a ela, entendeu, olha aí ela tá sentindo a presença do gato, só que o gato aqui não pega ela, entendeu, o gato não pega ela, E aí a minha mãe disse, não, mata ela, mata ela, não pra que matar né, não tem porquê, a gente tem que tentar preservar o máximo, e não matar né, pra que a gente fazer isso com a bichinha né, ela tá vendo que a gente não tá impondo nenhum perigo a ela, então ela não tem porquê a gente matar né, ela tá caçando alguma coisa, algum alimento pra comer, alguma coisa, a gente, que eu aconselho aí, a galera aí, não mate, entendeu, eu não mate porque, alguma serventia pra natureza ela tem aí, então, como eu falei a vocês, eu aprendi a preservar né, pra aprender a não matar, vocês botam aqui, essas aqui, aqui não tem veneno né, segundo eu sei, o veneno dela é muito pouco, o veneno dela só faz dar uma dor de cabeça, na pessoa só, entendeu, só é isso, então, galera, então, façam isso aí, por exemplo, não mate não, você vê, deixa ela no cantinho dela, não mate não porque, você, você vai tá ganhando o que com isso né, você não vai tá ganhando nada com isso, você não vai tá ganhando nada com isso, então, deixei ela viu, e assim podemos ter, com certeza, o melhor, e aqui aí, e tom aqui não pega não viu, tom aqui não pega não, então, vamos deixar, vamos deixar ela em paz, não é isso, pra tomar o vestido dela aí, eu acredito que ela tá caçando alguma coisa, entendeu, mas isso aí fica do próximo aí, eu vou fazer outro vídeo pra não ficar muito comprido aqui, galera, então vocês aí, se inscrevam, se inscrevam no canal aí, se inscrevam no canal aí, se inscrevam no canal aí, olha, ficou com medo do gato que ele escondeu ali, se inscrevam no canal aí galera, e, dê aquele likezinho aí, entendeu, deixa o likezinho aí, pipoca aí, porque o like, esse like aí é que vai ajudar a gente, o YouTube vai indicar a gente a outras pessoas, entendeu, aí tem que ter um like, então, se vocês puderem fazer isso aí, eu agradeceria muito a vocês aí, entendeu.